Ai galera, salve salve pra quem tá aí, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo Seguinte, esse aqui não é S24 Plus, o S24 Plus chegou agora mano, aqui ó, nessa caixinha Pra vocês não falarem, ah Rafa não chegou não, chegou assim ó, aqui ó, chegou, inclusive com a cartilha que é de desconto e tal Mano, pra quem não sabe, o Rafão tinha um S21 Plus, eu comprei no final de 2021, porque tinha lançado, eu ia lançar o S22 E eu pensei, mano, eu quero o celular, tá ligado? Então eu comprei o S, aqui ó, tem até um unboxing aqui no canal O S21 Plus, ó, é o que eu utilizo até agora, vai fazer aí 3 anos e um pouco né, e eu comprei, graças a Deus Eu dei o meu em troca, tá, eu vou enviar o meu em troca, né, pra dar pra bater, mas tá tudo aqui mano, chegou, gostosinho Ele tem um lacrezinho aqui, que a gente vai fazer a tiração, peraí, só pra que eu não filmar torto e cair e eu ter que quebrar ele, né mano Ó, 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 rapaz do céu, meu Deus, ó gente, eu vou, antes de mostrar o telefone, vamos abrir aqui né Ó, vem atrás da caixinha, isso aqui ó, Samsung, beleza, ó, pra vocês verem bonitinho Eu acho que aqui vem os manuais e o cabo, eu acho, vamos ver, o é grudado, não, não dá pra puxar Vamos ver que saia, ah não, sai sim, ó, 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 vem exatamente assim, ó, o manualzinho, né, ó, com o símbolo da Natel Ali é o guia rápido, o cabo USB-C pra USB-C, ó, vocês estão vendo aí, ó, USB-C pra USB-C e a chavinha pra gente abrir e botar o chip É isso que vem, bonitinho, né gente, vem bonitinho O nosso manualzinho aqui, ó, de como inserir o chip, né, ó, bonitinho E é isso, cara, essa caixinha que vem aqui, é isso Agora, temos esta parte, eu vou segurar aqui, ó Cara, lembra muito a parte traseira do novo iPhone 15, tá Ele, diferente do meu, até perdi o meu telefone aqui Cortando, mano, que eu tinha perdido o meu telefone, eu pensei que tava gravando, mas eu tinha sem querer, querendo Encostado aqui em parar a gravação, mas olha o tamanho deles Eu tinha mostrado, né, que é mais quadrado, ó Olha a diferença do S21 Plus pro S24 Plus, né As câmeras estão pra fora, literalmente Ele é mais quadradinho, ó, não é tão redondo quanto o S21 Em termos de tamanho, eles são praticamente iguais Mas tem um ar muito iPhone 15, né Aqui, agora não é mais plástico, é um metal, né O metal, comparado a esse aqui que é um plástico mais resistente, ó É um plásticozão, né E é bem arredondado nas bordas Aqui já perde aquele tom arredondado e ganha um tom mais, literalmente, iPhone 15, ó Lembra muito, mano, muito Pra ver se eu pego o da Eduarda e boto do lado pra gente comparar Enfim, eu já tava mostrando aí, mas cortou, né Ele já tem aqui a configuração fácil com outro aparelho Aparelho Galaxy ou Android, que é o meu caso, né Na tela do meu já apareceu, inclusive Já aparece aqui, ó, S24, ó S24, deseja Boto configurar Não tenho nada baixado nele, só reconheceu mesmo Que é bem legal E provavelmente eu tenho que ler esse QR Code e passar de uma tela pra outra Pra transferência de dados e enfim, né Ó, já aparece ali, ó, pra você ler o QR Code, ó Ó, leio o QR Code dispositivo Galaxy Já conectou aqui, ó Vai conectar na rede Wi-Fi, beleza E vai fazer a transferência de dados e preparar o nosso querido Galaxy S24 Plus Você tá maluco, mano Então o que eu tenho que dizer pra vocês? Primeiro que tá uma bagunça aqui E vou falando outras coisas enquanto ele vai configurando, tá Mas enfim, ele ainda vem isso aqui, ó, gente Essa caixinha Muitos vão perguntar Carrafa, vem carregador E desculpe por estar dando uma enrolada Mas é isso, tá, gente, ó Não tem mais nada Vem carregador Por exemplo, quando eu comprei o meu S24 Plus Que eu mostrei pra vocês aí Ele não vinha carregador Só que aparelhos comprados no início de 2022 vinham Eu comprei no final ali e ainda consegui pegar o carregador Então sim, eles encaminham o carregador nessa caixinha Que estava aqui, ó Antes, quando eu comprei o S21, não vinha Tinha que solicitar E depois de quatro meses Vinha o carregador Ou seja, eu tive que comprar um E agora eu tenho quatro carregadores Então é um Fast Charger de 25 De 25, né Deixa eu só confirmar aqui Eu não tenho a informação aqui Mas acredito que seja 25 watts de potência, tá Carregamento Fast Charging É igual que eu tenho Inclusive está aqui, ó Veio este branco aqui, ó Que é o Super Fast Charging Veio este branco, né Que eu ganhei com o meu telefone Eu tenho outro preto que eu comprei, né Igual este aqui Eu comprei Pois não vinha, né Só vinha o cabo Mas enfim Quem for comprar agora Vem dentro da caixinha, tá A gente não precisa se preocupar Não precisa comprar Precisa sair desesperado Aqui ele vem junto Inclusive vou deixar aqui Guardadinho Porque, né Aqui está novinho ainda Tem o que eu comprei Está lá no Mozão Tem outro no escritório Também Fast Charging Que eu havia adquirido ali, né Um amigo meu Me deu, no caso Porque ele comprou o iPhone E não precisava mais, né Então ele me fez essa Essa donate aí O cabo É um cabo que eu acho Que eu vou deixar guardado também Porque eu tenho três Eu tenho um em casa Um no trabalho E um no Mozão, né Então não tem porque Estar saindo com Um monte de carregador aí Por aí Mas Eu vou guardar aqui Bonitinho Eu gosto de guardar, tá Gente, porque quando eu vender Eu vendo com tudo bonitinho, né Mas, cara Tecnicamente, ó Para vocês verem Ah, Rafa, mostra mais Cara, ele está Transferindo, ó Sua identificação Sua identidade Padrão do telefone Tem que ser Um padrão Igual o outro Senão não vai Próximo Escolher a rede Wi-Fi Só um momento Já está ligado Em tudo aqui Cara Eu estou louco Para ver a inteligência artificial É o que a gente vai falar Um pouquinho agora Vou mudar a tela aqui Enquanto Eu faço a configuração Eu vou falando para vocês Via Wi-Fi Aí dá para transmitir Via cabo, tá, gente Ó, procurando dados Para transmitir E depois Ele vai transmitir Está um do lado do outro Simples assim Não precisa Antigamente Passa tudo para o PC E depois passa para cá Não, mano É via Via Wi-Fi mesmo Tá ligado Então já facilita a vida Enfim Mostrando aqui Galaxy S24 Plus Galaxy AI Eles chamam, né Com a inteligência artificial Chegou O Galaxy AI está aqui Bem-vindo A era do AI Do IA móvel Com o Galaxy S24 S24 Plus Em suas mãos Você pode liberar Novos níveis de criatividade Produtividade E potencial Começando com o dispositivo Mais importante Da sua vida Seu smartphone Incrível Simples assim Cara Tem o tal do Não Olha só Circule para pesquisar Tu tira um negócio Circula Ele vai te dar as opções Live Translate Ele pode traduzir Dependendo de onde tu ligar Em tempo real A tradução Assistente de transcrição Tu vai mandar um áudio Ele vai transcrever para ti E vai fazer um resumo Tipo Caraca, mano Ele vai fazer um resumo, velho E assistente de fotografia Ó Você quer botar ele para cima Fazendo uma manobra Ele vai lá Vai ajeitar perfeitamente, velho Caraca É muito top 3Galaxy no seu celular Escaneia Que a R-Code Acesse 3Galaxy Bom Depois eu vejo isso aí Apreci cada curva Ó, mano Cada curvinha nova ali Que ele é mais quadradão Fácil de segurar Agradável de manuzura Com design unificado E com acabamento acetinado O Galaxy S24 É disponível É um atendente visual e no uso Grande Maior E mais rápido Enfim Tem muita coisa E é isso, gente Eu vou deixar aqui, ó Eu comprei uma capinha na Amazon Eu pensei que ia chegar depois do carnaval Mas chegou muito rápido Peço desculpas aí Porque o vídeo deve estar super longo Eu peguei em promoção, né? Tu pegava o de 200 e poucos giga E eles te davam o de 512 Que é esse aqui, ó Vou deixar aí, ó Ó, tá em oferta 512 giga O de 256, né? Mas aí tu paga o preço, né? Um de 256 Então vale mais a pena, né? 512, desculpa E, cara, 10 vezes sem juros aí Chega super rápido Dependendo da cor que você quer Vou deixar o link da Amazon aí Que eu sou afiliado Então quem quiser comprar, adquirir Tanto eu vou deixar alguns acessórios aí Capinha Porque eu rateei, né? Vou ter que cuidar bastante Porque vai estar sem capinha Mas enfim, gente É isso O que eu tinha que mostrar O que eu tinha que falar Ele ainda está fazendo a transferência Deixa eu mostrar aqui pra vocês Rapidão Ó Ele ainda está fazendo as configurações Então um review Vou fazer, mas não hoje Porque é só unboxing E ir mostrando pra vocês aí, né? Smart tradutor Concluído, ó Diz que está concluído, ó Abriu ali, ó Bonitamente Beleza, ó Brasília Ainda não pegou minha localization Mas está sendo instalado tudo Vou deixar o brilho no máximo Pra vocês verem, ó Brilho Estourando, mano É demais agora Você está maluco Mas é isso, cara Está lindo demais Os aplicativos Brilho está nosso Você não tem noção, mano Deixei no máximo Está fazendo a instalação Nos aplicativos Está buscando O que era a minha conta E é isso Espero que vocês tenham gostado Eu estou muito feliz Com a nova aquisição Vou testar essa Inteligência Nossa, aí é muito diferente, gente Não fica a marca de dedo, ó Esse aqui, mano Esse aqui Você está maluco Digital de gordura direto Então, gente Muito obrigado Deixa o like Se inscreve no canal Então, valeu Valeu E fui Fui